Pois é, agora o assunto é lixo aqui no programa, minha gente, é um dos grandes problemas que nós vivemos aqui na cidade de Paranaguá. Pessoas que não têm educação, que não respeitam a si próprios, que não respeitam vizinhos e que jogam aquele lixo volumoso para fora da casa e atrapalha trânsito. Eu falei agora há pouco na abertura aí, com essas carcaças, caminhão, carro estragado, misturado com lixo e aí a cidade se torna uma bagunça e prejudica a todos, inclusive aquele que também o produz, vamos ver. Quem é morador da Vila dos Comerciários em Paranaguá, infelizmente, já está acostumado com esta situação. Um total descaso com o meio ambiente e com o município. Uma grande quantidade de lixo espalhada em meio à rua. É comum, a prefeitura vem, limpa, mas eles já voltam a jogar quase todos os dias e tem muito rato, né? Se você ver, tem muito rato aí que chega aí para todas as casas aqui do lado. Aqui na Vila dos Comerciários, na esquina da Vidal Vagnoni com a Milton Miró Vernalha, esse ponto aqui virou praticamente um lixão, onde as pessoas descartam praticamente tudo. Papelão, papel, restos de roupa, papel higiênico, tem até um capacete aqui, olha só. E aqui a gente consegue perceber que a pessoa até fez o certo em separar os carcos de vidro e colocar nessa embalagem. Porém, ela fez errado de deixar jogada aqui de qualquer jeito e não levar num ponto certo da coleta de lixo. Além de ser um problema ambiental e social, o descarte incorreto do lixo acarreta em diversos problemas para a saúde, com o acúmulo de roedores e a crescente quantidade de focos do mosquito da dengue. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, a prefeitura disponibiliza as coletas de lixos recicláveis, orgânicos e também de volumosos. Porém, as pessoas insistem em jogar o lixo onde não é adequado. Nós temos uma coleta seletiva, coleta de orgânico e coleta de volumosos, mas infelizmente uma parte dos munícipes insiste nessa má prática que é o descarte irregular. É muito complicado no bairro, na cidade fora, entendeu? O prefeito faz tudo e o povo não tem recuperação, né? Porque a cidade como é que está? Uma sujeira joga lixo e acha que o prefeito tem a obrigação de limpar. Outro problema é com relação às chuvas. Com esta grande quantidade de lixo espalhada, a chance de estes resíduos entupirem bueiros e impedirem a passagem da água é grande, o que provoca alargamentos e enchentes. É um problema que gera obstrução de bueiro, gera toda essa questão de roedores. Você veja uma situação como essa daqui. Boa parte do material que está aqui é material reciclável, é material orgânico. Então é um material que poderia ter uma destinação adequada. O reciclável, se a pessoa disponibiliza isso para o caminhão da coleta seletiva, é um material que vai para as associações, ele vai gerar renda. Existem pelo menos 60 famílias que dependem exclusivamente desse material. Então, assim, não há justificativa para essa má prática. E quem for flagrado jogando lixo em locais inadequados pode ser penalizado com multa. Mas, para isso, é importante que a população ajude também fazendo denúncias. Várias vezes eu vejo, às vezes, o pessoal à noite, eles vêm jogar, né? E o interessante seria, com certeza, ver com o dono do terreno para que fechasse o terreno, para que colocasse placa e que começassem a multar, a fazer alguma coisa, né? A pessoa que, eventualmente, for flagrada realizando esse descarte regular, ela pode ser multada e essa multa, ela parte de algo próximo de R$ 800. Ela só pode ser multada se ela for flagrada, né? Isso. É importante a gente ter um registro, né, de que a pessoa está cometendo essa má prática. Então, eventualmente, o munícipe que identificar alguém realizando o descarte regular, é importante que ele, de alguma maneira, registre isso, fotografe, filme, e formalize uma denúncia junto à ouvidoria do município. Não precisa se identificar, pode ser anônima. Mas junte essas provas. Identifique ali o local, o horário, o que essa pessoa descartou, e se for possível, ter um registro fotográfico para que a gente busque responsabilizar. É impressionante o que acontece na cidade de Paranaguá. Impressionante. E a todo momento você vê o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente trabalhando. O que é fato, o que é verdadeiro, a gente tem que falar, independentemente. Se tem uma secretaria que trabalha para caramba, é a do Meio Ambiente aqui na cidade de Paranaguá. E a gente não sabe mais o que dizer. Sinceramente, eu não sei mais o que dizer. Porque esse lixo prejudica a cidade em vários aspectos, mas nós temos aqui uma cidade histórica. Nós temos aqui uma cidade portuária, uma cidade com turismo religioso, a cidade de Paranaguá, com o Santuário do Rocio. Jesus amado, quando esse povo de fora chega aqui para visitar a cidade de Paranaguá, se depara, já chega com um fedor danado, porque esse produto todo que fica no meio desse asfalto aí da Ayrton Senna, da BR, sol, chuva, todo mundo reclama. Aí eles vão se deparando com lixo para todo lado. Então, ou a gente faz rima para o mesmo lado, porque senão não vai dar certo, né, gente? É complicado. E outra coisa, você pode marcar aí, 95% ou mais. 5% eu vou deixar por conta de preguiçosos. 95% desse povo aí é ignorante. Pessoa que faz isso que você viu aí. É ignorante. Se você for lá falar para ele, não faça isso, olha aqui, você vai ainda sair na pancada com ele. Se for mulher, é capaz de apanhar. Esses dias, um senhorzinho de quase 80 anos quase apanhou de um ignorante bem aí nessa região. Então, o que você vai falar? O cara que joga lixo no meio da rua, olha, se um cara desse aí, uma família dessa que faz isso, que você viu, tem que convidar para você almoçar na casa dele, você vai tomar café na casa dele. Gente que faz isso aí não sabe qual é a diferença do banheiro e da cozinha. É lamentável, porque custa caro para a imagem da cidade de Paranaguá, como a gente comentou hoje de manhã aqui, fora da cidade de Paranaguá. Esse é o principal problema. Obrigado. Obrigado.